Pode aparecer! Pior do que cair de cama Fui embora é na saudade de você Respeito a cachaça que eu vou viver No forró lembrando de você Saudade da gruta no meu coração Sem tu não tem nada que ir Como é que chama na porta Sem tu minha vida Saudade da bexiga Volta, volta pro teu cabelo Volta, volta pro teu vaqueiro Volta, volta pro teu vaqueiro Volta, volta pro teu cabelo Volta, volta pro teu vaqueiro De onde tem que cair, cavalo, é bom te ver Fui morena, saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No forró lembrando de você Saudade da gorda no meu coração Sem tu não tem raqueiro não Como é que chama na porta? Sem tu minha vida, vou saudar da bexiga Pro teu raqueiro, volta, volta pro teu galeiro Volta, volta pro teu raqueiro Vai, vai, chama Volta, volta pro teu raqueiro Volta, volta pro teu galeiro Volta, volta pro teu raqueiro Volta, aparece Bora, minha tia Enone, preciosa no vale, a cachaça no vale Volta, volta pro teu raqueiro E a madeira tá deitada É, nossa irmã Já que a gente chegou à porta, o ponto tem nada E você diz que não sente mais nada Vou acertar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o teu coração Mas sei que você prefere ficar na mesa Ó, que pode levar um choque, tá ligado? Pega aí, pega aí, por favor De verdade A ser de amigo Porque meu coração ainda é seu Eu não controlo o teu coração Seguro o dedo e o celular Eu não tô pronto a tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou à porta, o ponto tem nada E você diz que não sente mais nada Vou acertar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na mesa O que valeu o nosso compromisso Adotou-se fora de verdade A ser de meu pedido e amigo Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar as suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não posta nada Seguro o dedo e o celular Eu não tô pronto a tanta porrada Deixa eu te superar Eu queria uma salva de palmas Sem ele nada disso teria acontecido Toda honra e toda glória Seja dada, meu Senhor Jesus Que viva e está Vamos fazer o juramento do dedinho Ela só quer encontrar um coração partido E também já tenha sofrido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Temperar a nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido te dar casa com vida e roupa lavada Se faltar o amor, quem tá feliz, quem tem fé em Deus Joga a moça e a praça e me faz, ó Vamos fazer Vamos fazer Então, pessoal Aqui não tem assinatura, gente, ela convê Juntar o meu mitinho com o seu mitinho Então, pessoal Pra tudo tá feio Aqui não tem assinatura, gente, ela convê Se você tá paquerando alguém na festa, faz isso aqui, ó Se esse alguém corresponder, já era Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido te dar casa com vida e roupa lavada Se faltar o amor Se faltar o amor A moçadeira, juramento do beijinho Então, pessoal Não tem sentido te dar casa com vida e roupa lavada Não tem sentido te dar casa com vida e roupa lavada A CIDADE NO BRASIL 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 A BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COM ESPÉRIO A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou voltar pro meu sertão, aonde eu me criei Eu vou voltar pro meu sertão, aonde eu me criei Vou deixar essa cidade aqui, meu negócio Eu vou voltar pro meu sertão, aonde eu me criei Abra a morteira o meu, avisa que eu vou ter Alô Maria, cheiro! Cadê a turma da vaquejada? Energia positiva, joga a mãozinha pra cima, senhor! Eu quero vir E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Maqueiro sem cavalo, aonde eu me criei Abra a morteira o meu, avisa que eu me criei Abra a morteira o meu, avisa que eu me criei Começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você Quase madrugada e ainda não peguei nada Só peço a mente e pé Eu até já dei cantar e quase todo amor e a nada Procurei do amor Já que não é nada certo, eu acho que levei zero Por lá, puto, quem falou É zero, bom! E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sei você, não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derruba a morteira Eu sei você, não dá não Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sei você, não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derruba a morteira Eu sei você, não dá não Bete Esporte e Monocor 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 Eu sou vaqueiro, sou pião, eu quero ela Eu sou vaqueiro e quero estar do lado dela Eu sou vaqueiro, sou pião, eu quero ela Eu vou sair por aí a procurar E quando me encontrar vou colocar em minha cela Carrega ela na garupa do alazão Dizendo ao mundo, sou pião, eu quero estar do lado dela Eu sou vaqueiro, sou pião, eu quero ela Eu sou vaqueiro, eu quero estar do lado dela Eu sou vaqueiro, eu quero estar do lado dela Rapaz, eu olhei pra Drummond ali agora E lembrei disso aqui Que Drummond disse, mano, quando você for pra lá é pra tocar aquelas modinhas Aquelas modinhas das antigas Então é contigo agora, vai Acho que uns dez anos atrás eu cantava isso aqui Vai, Drummond Você me pediu pra te esquecer Só agora disse a mim Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Não, eu não consigo acreditar E você só me usou Me enganou demais Não, meu amor, como eu te amei Esquece, por favor Não dá mais pra roubar atrás Cansei de sofrer por você Não, eu te quero Não, eu te quero E me iludiu dizendo assim E me disse que era o fim Na hora de ser feliz Não, eu te quero 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 Não entra nem, compa! Tudo que você presta, eu sou, qualquer paixão nos separa, é a loucura do momento em nossa cara. Fora dessa cinzenta, eu vejo alguma noite trelada, eu vou estar bem triste se te amava. E agora eu não tenho medo, a sua letão vai embora, na janela em que eu sorria, você chora. Fora desse fingimento, havia alguma coisa sonhada, eu não troquei esse desejo por nada. E pode completar seu rei, despedaçando a memória, procurando o meu sorriso em sua história. Eu fugi do paraíso mesmo, naquela noite pesada, eu andava em triste se for nada. A cerveja. A cerveja. Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você E você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A gatinha doce Que eu sempre vi Você mudou E eu não aceito Estou cansado de te explicar Cadê a gatinha doce? Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Vai pra aparecer Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, do meu jeito não Rapaz, eu tô de floresta Aquele abraço Quem lembra disso aqui, hein? Emenda, emenda Que não me julgue aí Não me julgue Que agora eu vou viajar no tempo Alô, Rubens de Zarei E Barreiros acessou E não me julgue Apenas com sua imaginação Quero ouvir você O meu coração E não me julgue Apenas com sua imaginação O meu coração Eu já não sei mais o que fazer Pra conquistar você Oh, meu amor Vem a paixão Não fique com ciúmes Quando eu sair Te amo, meu beijinho Eu não vou te trair Eu não vou te trair E não me julgue Apenas com sua imaginação É só teu, moreninha O meu coração E não me julgue Apenas com sua imaginação É só teu, moreninha O meu coração Rapaz, cês vão É? Emende, homem, emende Vai Sinto ciúmes de você Vou te amarra, vou te prender Pra não chorar, pra não sofrer E solidão por você 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 Amor, deixa você com outro alguém Se acontecer Se acontecer eu fico louco Eu tenho falta Amor pra dar Também Meu bem 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 Alô, Preá Cadê tu, Preá? Cadê Preá, Évers? Venha Pra cá pra gente cantar a toalha pro povo, Márcio Tanta boca pra poder beijar Tanta gente pra se apaixonar Meu coração foi logo escolher você Não sei porquê Será que foi meu jeito de tirar a roupa Falar no meu ouvido com a voz rouca Só sei que tem duas coisas que eu quero por perto Sua boca e o resto Nada mais importa Depois que eu apago a luz Ligo a TV e fecho a porta Que se exploda o mundo Agora então vem cá Faz daquele jeito Quando beija minha boca, deixa os olhos Deixa o amor falar E se vai dizer, será? Então vem cá Faz daquele jeito, faz a cama balançar Quando beija minha boca, fecha os olhos E deixa o amor falar O que tiver de ser, será? E aí, vamos lá! E aí, Claudinho! Alô, Colora! Será que foi seu jeito de tirar a roupa? Falar no meu ouvido com a voz rouca Só sei que tem duas coisas que eu quero por perto Sua boca e o resto Nada mais importa Depois que eu apago a luz Ligo a TV e fecho a porta Que se exploda o mundo Lá fora Então vem cá Faz daquele jeito, faz a... Quando beija minha boca, fecha os olhos E deixa o amor falar O que tiver de ser, será? Então vem cá Faz daquele jeito, faz a... Quando beija minha boca, fecha os olhos Deixa o amor falar O que tiver de ser, será? É! Vamos fazer mão de azar! Prepara o pré-á aí pra cantar, olha comigo Ela fala que eu não presto, eu gosto de vaquejada Que a minha vida é putaria, eu não vou mudar a portada Vai! O cara que eu não presto, eu gosto de vaquejada E a minha vida é putaria, eu quero ouvir Só que ontem eu tava em casa e ela disse que eu não tava Porra nenhuma, tu tava na récula Porra nenhuma, tu tava na récula Porra nenhuma, tu tava na récula E a chaca do tecido, que ela é do meio de você E pra sua casa, tem carne é dozeira E a gente canta, eu chame, ela me faque a cara Porra nenhuma, tu tava na récula 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 Ela fala que eu não presto, eu gosto de vaquejada Que a minha vida é putaria, eu não vou mudar a portada Ela fala que eu não presto, eu gosto de vaquejada E a minha vida é putaria, eu quero ouvir a cara Só que ontem eu tava em casa e ela disse que eu não tava Porra nenhuma, tu tava na récula 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Alô, pré-arma, Gilberto, chega pra cá, meu irmão Eita, pré-arma Ô, Manovaldo, é um prazer, cumpadre imenso Prazer todo meu, meu irmão Mais um tempo, muitos tempos A gente cantou uma roda E hoje nós estamos aqui com essa multidão bonita Olha aí, Manovaldo, como é que tá? Eu devo muito a você, a turma toda, a Vaquerama aqui Vocês não tiveram carinho especial por mim Tá faltando polegada, tá todo mundo aí, não tá? Rapaziada, gente, eu comecei minha carreira daqui pra Floresta, pra Serra Talhada E Bimirim, Jatobá e Najá Essa região aqui eu tenho um carinho especial Devo muito a vocês, obrigado do fundo do coração Vocês não tem noção como eu tô feliz de estar aqui hoje Cantando pra os amigos, revendo vocês De verdade, do fundo do coração Obrigado, obrigado mesmo E eu não podia deixar de chamar meu amigo pré-arma Pra gente cantar uma toada E lembrar do passado Deixa, velho, tu não é o passado, compadre Tu é caceteiro Jogar farinha no cabelo do pré-arma Ave Maria, compadre, é bom demais Vamos cantar o que, pré? Ô, compadre Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau